pasta aqui, minha bandeja aqui, eu tenho mais né, mas sim, vou usar essa bandeja, esse é o substrato, então às vezes o pessoal pode utilizar, preparar um tipo, alguma coisa parecida com substrato né, mas nesse caso aqui eu já compro o substrato pronto, porque ele é uma coisa assim barato e já é próprio para fazer isso né, eu vou mostrar aqui, tá aqui já preenchido né, o substrato já se coloca direto assim na forminha, digamos assim, na bandeja né, não precisa colocar esterca, adubo nem nada, é só o substrato vai manter a germinação e a planta até o plantio definitivo né, agora quem não, tipo, não encontre o substrato e queira fazer alguma coisa por conta né, pode misturar terra com areia, areia limpa né, terra limpa, terra de preferência assim, terra de barranco né, e pode colocar né, se for o caso, folhas trituradas, bem trituradinha né, se tiver facilidade assim, por exemplo, com carvão, pode triturar um pouco de carvão e misturar, coisa assim que deixa a terra arejada, não pode ficar compactado né, porque esse próprio substrato é um material carbonizado né, então tem várias opções, eu uso substrato que é fácil encontrar, barato e já vem prontinho, mas dá para se fazer coisa que substitua. A variedade que vou plantar é essa aqui né, e ela é assim, cada grama tem quatro sementes, que a semente ela é graúda, e esse pacotinho tem dez gramas, então teoricamente eu tenho aqui quarenta sementes, vamos ver se tem quarenta mesmo né, e vou colocar uma sementinha para cada casulo desse, é o suficiente. Pronto, aqui tá pronto né, coloquei mais cobertura de substrato, porque esse feijãozinho, ele quando começa a germinar, ele tem a tendência de saltar para fora né, então coloquei um pouquinho mais fundo, campei bem, coloquei um pouco mais de substrato por cima, porque na hora que começar a jogar água, ele vai dar uma sentada também né, então tá pronto aqui, agora é só esperar. Feito essa etapa né, de colocar a semente na bandeja, a germinação vai estar na casa de mais ou menos cinco, oito dias, dez dias no máximo né, mas na casa de cinco, seis dias que já vai estar germinando. É bom deixar assim no local, numa prateleira alta, não no chão, que sempre tem a tendência de pegar mais fungo, alguma coisa né, então deixa no local mais elevado. É questão de sol, não dá muito sol nesse período né, mais ou menos três horas por dia tá bom, de sol né, e o resto é melhor ficar na sombra. E rega, se tiver assim um sol mais ou menos quente, digamos assim, duas vezes, uma de manhã e uma à tarde. Se tiver muito quente, três vezes, mas se tá um sol, um não fresquinho, nem calor demais né, duas vezes o suficiente, de manhã e à tarde é o suficiente. Questão também da bandeja né, eu compro, eu tô usando a bandeja comprada, mas se a pessoa vai fazer pequena coisa, independente se é vagem, pode ser qualquer outra sementeira né, Pode utilizar aqueles copinhos, sabe aqueles copinhos descartáveis de café, pequeno, só que tem que fazer furo embaixo né, primeiro um, dois furos embaixo para drenar. Ou pequenas vasilhas, às vezes tem aquelas formas de gelo velho ou coisas parecidas né, tem que fazer o buraco embaixo e pode ser utilizado. Já vê o pessoal tem assim, vai plantar num vaso, num canteirinho assim, num cantinho muito pequeno né, que não há necessidade de completar a bandeja. Então, pode se improvisar, qualquer coisa né, mas o importante é que tem o dreno embaixo né, então isso é muito importante, mesmo né, e de preferência quando for fazer o dreno, observar que não vai ficar aquela rebarba virado para dentro né, porque senão acumula água então, ou sem rebarba ou virado para baixo né, porque às vezes a pessoa fura e rebarba vira para cima né, então tem que furar de cima e dentro para fora nesse caso, mas tendo esse cuidado, qualquer outra vasilhinha pequena é o suficiente. Eu tô aqui preparando... canteiro para plantar vagem, só que vagem tem que ter estaca para tuturamento, apoio, e agora estou na parte mais pesada do serviço que é justamente tomba terra, quem mexe com terra sabe disso, tomba terra, ajeitar o canteiro, adubar, botar o formato, é a parte mais pesada e a parte mais pesada é justamente tombar, cavocar, antes de mais nada, essa parte pesada, soa muito, cansa, emagrece, aqui é o início, vai até ali na frente, na outra estaca, já estou quase chegando lá, mais um pouco termino o tomba terra, depois tem que começar a ajeitar, a área que eu já venho trabalhando em alguns canteiros, e ainda bem, isso é um bom sinal, muita presença de minhoca, escondendo aqui aqui também, tem bastante, tem bastante, então quando tem bastante minhoca na terra significa que o acidez está bem equilibrado, então uma coisa vai atraindo outra, vem minhoca, tem humus da minhoca, ela deixa mais a terra arejada, então é um sério de benefício, então ter minhoca na terra é um bom negócio, uma que mostra que já não tem acidez, ou se tiver uma coisa muito mínima, e ela também ajuda a trabalhar na terra, bom, tomei, eu dei o formato aqui do canteiro, né, e aquela parte clara que está mostrando, é o sol que está pegando, é uma parte que está com sombra, outra com sol, né, mas o formato do canteiro está aqui definido, entre as duas madeiras aqui, né, e agora o próximo passo, o que é, como eu estou vendo que o capim cresceu bem, tem presença minhoca, calcário quase não precisa, mas para efeito de garantia, nessa área toda aqui, eu vou jogar assim, um quilo, calcário é uma coisa assim de densidade, alta densidade, ele é pesado, né, então jogar um quilo, levemente, não vai precisar mais que isso, que está bem corrigido, estercar bem, esterco de galinha, e um pouquinho de adubo químico, então essa base do canteiro, tem que ser bem adubado, adubado, depois conforme a planta vai desenvolvendo, eu ajudo com adubação também, né, mas aqui tem que ser adubação caprichada, bom, aqui é terra, quando a gente fala em adubação, todo, cada tipo de terra é diferente, né, o valor nutricional que ela já tem, mas nesse caso aqui, só para ter uma ideia, eu coloquei algo em torno assim de 100, 150 gramas de calcário por metro quadrado, mais ou menos 100, 150 gramas de adubo NPK, e coloquei mais ou menos um quilo e meio de esterco curtido de galinha, a cada um metro quadrado também, então essa composição que usei aqui, então pode ver que está mais ou menos branquiçado por cima, né, eu joguei essas três composição, agora eu vou incorporar bem o canteiro de novo, aí ele vai desmanchar e vou acertar de novo, pronto, o canteiro está preparadinho para plantar a muda, e aqui é assim, né, às vezes as pessoas têm comentário, têm receio de usar adubo químico, às vezes houve pessoas que tem um sistema de trabalho que fala que adubo resseca o solo, acaba com o solo, não, não é bem assim não, se você tiver com o solo bem equilibrado, né, protegendo o solo, material orgânico, adubação orgânica, já tem assim, bastante micro ambiente, minhoca, inseto, né, o adubo é bem-vindo, o que não pode, que às vezes o pessoal confunde, é numa terra seca, o pessoal só corrige com o calqueiro e entra com o adubo, aí o que acontece, obviamente a terra não tem proteção nenhuma, o pouco de nutrientes que a terra tem, junto com o adubo, ele vai embora, então a terra fica ressecada realmente, né, então tem um ponto de vista diferente, você trata a terra que adubo químico é bem-vindo, mas se usar puro, realmente acontece isso, é que as pessoas vezes generalizam e falam que parece que jogando em terra boa, é, acaba com a terra, mas isso se a pessoa não cuidar da terra. Bom gente, agora as mudas estão finalizadas, né, aqui é nono dia, nove dias após a semeadura, e isso aqui é uma coisa, sempre eu comento, né, é, se eu ver a embalagem, é, o fabricante diz que tem noventa e oito por cento de germinação, noventa e oito, é, cada, cada vinte nasce dezenove, né, mas na prática não é não, e não tá nem no solo direto, hein, tá na bandeja com substrato, é, é, ele tá com cinquenta por cento, cinquenta por cento de germinação, então na realidade assim, se eu tivesse colocado no chão, com certeza seria menos ainda, porque tem ação de, é, climas diferentes, solo, chão direto, é, sol, chuva, a vez fungo, a vez inseto, né, então isso cai para menos de cinquenta por cento, aqui tá com cinquenta por cento, ó, um detalhe em muda, né, que não é só por cada vagem, todas mudas são assim, ó, talvez essa raiz, já tá começando a enrolar aqui embaixo, às vezes eu vejo as pessoas trabalhar com muda grande, ou falar que tem que deixar crescer muito, né, a muda você não pode deixar enrolar muito a raiz, porque prejudica a, o crescimento depois, que a raiz tem que desenrolar para continuar crescendo, né, então a muda tem um limite, para se plantar, é, principalmente, né, dando um exemplo, frutífera, que são raízes mais duro, às vezes você compra aquelas mudas antigas, que a raiz no fundo tá tudo enrolado, ele demora muito mais para se adaptar na terra, então, é, esses cuidados com a raiz é muito importante. Pronto, gente, agora já tá tudo plantado, tá, essa fileira até ali na ponta, né, então aqui, assim, algumas explicações, né, é, esse canteiro, você pode se fazer, digamos, mais largo a base, e colocar bambu um em cada lado, aí eu fiz uma fileira de um, né, mas pode colocar bambu um virado para cá, um virado para cá, cruzando as pontas, né, apoiando um com o outro, então se planta em cada pé, pode ser feito esse sistema também. Eu aqui optei numa linha só, porque, é, como fiz a muda, eu não preciso ficar calculando, né, Então, esse, eu falo calculando, porque acontece o seguinte, um plantio comercial, né, quando a gente plantava em grande quantidade, é, sempre a gente utilizava esse sistema com canteiro mais largo e dois bambus, um cruzado com o outro, em cima, um apoiando no outro, né, e o arame no meio, né. Aí, em cada pé, em cada cova, digamos assim, é, devido a essa questão da germinação, a gente colocava duas sementes, talvez germinava um, às vezes germinava dois, às vezes, acontecia até não germinar um, nenhum, né, mas assim, você colocando duas sementinhas, normalmente germina pelo menos um deles, ou as duas, só que aí, esse espaçamento aqui, ó, que está na casa, assim, mais ou menos de uns 25 centímetros aqui, mais ou menos, 20, 25 centímetros, na realidade, a gente deixa o dobro do tamanho, aqui, deixa mais ou menos 40 centímetros, né, então, a gente joga espaçamento em 40, para poder colocar duas sementinhas de cada um, né, então, raciocínio, quando a gente vai fazer numa área comercial maior, é, a gente fazia assim, a gente colocava dois bambus, um de cada lado, em cada pé a gente plantava, e colocava duas sementes de cada um, né, justamente já, para distribuir num espaçamento maior, né, agora, assim não, só que assim, quando planta bastante, é, algum falha, os dois falham, mas, é, ele fica assim, digamos, perdido no meio, você não repara, mas quando você faz uma linha só, como eu fiz aqui, é, pode ver que a semente germinou só a metade, né, então, ia ficar feio, ia ter assim, algum crescendo muito mais, outro menos, ia ter falha no meio, né, então, a gente quer fazer um negócio, assim, é, mais uniforme, né, aqui, então, por isso que eu desenvolvi na bandeja, até para aumentar a possibilidade de maior germinação, né, uma, assim, informação, né, é, no caso da vagem, ele tem um sistema, né, é, uma planta trepadeira, mas ela, é, sobe, assim, no tutor, né, no apoio, por estrangulamento, ele vai enrolando, né, ele vai enrolando totalmente, e vai subindo, então, mesmo que seja mais grosso, mais fino, o apoio, ele sobe, né, lógico, se for muito grosso, no começo, ele vai ter dificuldade de começar a enrolar, agora, ele é diferente, por exemplo, de ervilha, é, pepino, né, que eles têm um sistema diferente, né, então, ervilha, pepino, por exemplo, são garrinhas pequenas, né, então, em bambu, um pouco mais grosso, ele não consegue enrolar, e começa a cair tudo, então, você tem que colocar fitilho, fitas plásticas menorzinho, porque a garrinha dele é pequena e consegue abraçar, né, então, quando se planta ervilha ou pepino, é, obrigatoriamente, não vou dizer que obrigatoriamente, né, mas, assim, o recomendado é usar fitilho, fitas plásticas, porque ele abraça com facilidade, agora, no caso da vagem, não, é, uma das vantagens de colocar o bambu também, é, fica mais firme, né, porque, é, ele apoia no chão, quando você coloca fitilho, você tem que colocar, de qualquer forma, apoio no meio, usa o bambu, segurando a, a guia principal de cima, porque ele vai fazendo muito peso, então, você tem que sustentar um pouquinho, que o fitilho, ele pendura totalmente, então, todo o peso da massa foliar da planta, ele acaba ficando pendurado, então, você tem que ter apoio, agora, assim, com o bambu, não, é, a própria, no caso da vagem, ele vai subir, enrolando, que é o sistema de estrangulamento, e, próprio bambu, já firma, então, não tem muito problema, a única coisa que pode acontecer aqui, às vezes, vem um vento forte, e, conforme, vai tendo peso, que, agora, não tem peso, né, às vezes, uma parte vira para lá, outra parte vira para cá, ou todos viram para cá, tem esses movimentos, né, mas, é, normal, e, agora, é, só esperar, agora, é, eu estou plantando no nono dia, né, da semeadura, é, o ciclo de produção dela, é, aproximadamente, 80 dias, nesse época de verão, 80 dias, né, considerando o plantio, né, então, algo em torno de 70 dias, começam a crescer muito, né, algo em termos de 70 dias, ele vai estar colhendo, então, normalmente, faço duas filmagens, um até aqui, agora, e a próxima colhendo, a não ser que tenha algum imprevisto no meio, né, mas, o ciclo de produção dela, após o plantio, é nessa casa, 80, 90 dias, esse aqui, eu imagino que, daqui 70 dias, esteja colhendo as primeiras vagens.